Espero que estejam todos bem, acima de tudo, vocês e os vossos, espero mesmo, de coração, uma das coisas que tem sido e que nós estamos todos a vivenciar, esta circunstância, a situação de estarmos todos a trabalhar remotamente, nós não sabemos ainda, e eu acho que este é o maior desafio, nós não sabemos quando é que isto acaba, nós não fazemos nenhuma ideia de quando é que é o fim, nós temos alguma expectativa, alguma esperança até, mas nós não fazemos a mínima ideia de quando é que é o fim, nós, pessoas, nós, organizações, nós não sabemos, e então faz com que nós estejamos a vivenciar aquilo que, para além da ansiedade que provoca, mas acima de tudo estamos a vivenciar uma imposição que nos foi feita, que é trabalhar desde as nossas casas. E os experts e os especialistas diziam que esta situação que nós estamos a viver agora é muito aquilo que nós definimos como trabalho remoto e trabalho flexível, que a questão é, lamento informar todos vós, e tenho certeza que todos vós já sabem, aquilo que estamos a vivenciar agora não está ao longe de ser aquilo que era o benefício do trabalho remoto, e eu acho que isto é fundamental e já vou explorar aqui um bocadinho este tema, mas há aqui uma coisa que é importantíssima, é percebermos de que forma é que todos nós conseguimos ser o melhor e a melhor versão de nós mesmos, ou seja, de que forma é que nós, organizações, conseguimos apoiar as nossas equipas. E nós, na Márcia, temos digerida esta informação e queríamos aqui partilhar três. Primeira, realmente a tecnologia neste momento é o nosso melhor amigo. Tecnologia e a internet, são os nossos melhores amigos, mas faz também com que nós desejamos a vivenciar aquilo que é o modelo de trabalho remoto, completamente fora da caixa, porque ao mesmo tempo os nossos clientes e muitos dos meus colegas da Márcia estão a ser professores, estão a ser cuidadores da casa, que não eram, estão a lidar com uma série de intervenções e de desafios que não eram o seu dia-a-dia e que nunca iriam encontrar se trabalhassem remotamente naquilo que era o tradicional. Mas o segundo ponto, que é muito importante também partilhar convosco, que é, as pessoas não se tornam menos ou mais, ou melhores ou piores, porque estão a trabalhar remotamente. Os desafios que nós tínhamos nas organizações apenas amplificaram e por isso há um peg-line que quero partilhar, que é, nós neste momento estamos a vivenciar uma lupa. Então, nós somos uma lupa, somos uma lupa, organizações daquilo que fazemos de melhor, o quão humanistas nós somos e ao mesmo tempo daquilo que nós temos que melhorar. Já tínhamos que melhorar, mas agora então amplificou. Terceiro ponto, quem vê cada, vê corações. Por isso, humanizem as vossas reuniões, humanizem a forma como falam com as pessoas. Liguem a câmera, ponham-se numa situação onde as pessoas veem a cara. Já basta nós não vos sentirmos, nós não nos sentirmos uns aos outros. Liguem a câmera, vejam o olho no olho, permitam relembrar, aproximar o mais possível daquilo que vocês tinham no vosso local de trabalho presencialmente. E, para terminar, e é assim que comecei, mas que quero terminar convosco, que é, perguntei às vossas pessoas, aos vossos parceiros, aos vossos stakeholders, de que forma é que lhes podem ser úteis. Porque nesta fase do campeonato, hoje em dia, o que estamos a vivenciar agora, as nossas ações de agora, de hoje, vão ecoar, sem sombra de dúvidas, no amanhã. E, muito obrigada pela oportunidade.